Ora bem, vamos lá começar, pá, devagarinho, pá, desculpem lá, de facto, na segunda-feira não deu mesmo, estava com a vista muito, muito má, o conhecido fator PDI, nem mais, nem mais, é o fator PDI, é pá, caraças, mas estava com uma hemorragia muito grande na vista, pá, e olha, foi o melhor que fiz, foi descansar e pôr umas cenas, mas pronto, nada de grave, só chato, só chato, bom, é pá, hoje, qual é que é a minha intenção hoje? A minha intenção hoje é tentar fechar, se é que é possível dizer uma coisa destas, fechar, mas é tentar deixar a sequência de temas num ponto coerente. no que diz respeito ao desenvolvimento da user interface, ok, isto é, da web UI, componente que temos andado a desenvolver nas últimas aulas, e pá, e em particular com React Hooks, e a minha intenção é falar, sobretudo, de hypermedia no cliente. Nós desenhámos uma web API hypermedia, falámos dos méritos dessa abordagem, na perspetiva do servidor e o que é que viabilizava no cliente, mas ainda não fizemos nada no cliente que tire, de facto, partido disso. A minha intenção hoje é exatamente isso, é mostrar-vos quais é que são as consequências no cliente do uso da hypermedia. E quando digo consequências, notem que eu digo consequências e não proveitos ou vantagens, não, porque existem trade-offs, está bem, como é que costumo, aliás. Antes disso, eu fiz uma sequência de dois ou três comits, portanto, a minha intenção é fazer aqui em aula convosco, mostrar-vos o que está a acontecer. Eu sei que não é fácil acompanhar as alterações que vou fazendo, é uma base de código que não sendo gigantesca, já tem alguma dimensão, portanto, é muito mais simples acompanhar a exposição em torno de pequenos exemplos, mas isso depois também tem o trade-off, lá está, de não dar uma perspetiva global de como organizar a solução. Aqui, relativamente à forma como eu organizei a solução, é ligeiramente especulativo, isto é, eu optei por, tomei algumas decisões de desenho, que eu vos fui descrevendo e justificando ao longo das várias sessões. Hoje vou começar precisamente por aí, por, um, pequenas alterações que eu fiz em preparação da sessão 2, dois, revisitar, em particular, o useState e o useEffect, que são dois dos UCs que são importantes, que são fundamentais, são UCs de base, o useState e o useEffect, o useContext, são os três UCs fundamentais, sem isto não se consegue fazer nada funcional, não se consegue pôr uma WebUI, a React a funcionar, com o UCs, entende-se, e depois disso, começar então a fazer as alterações ao cliente necessárias ao uso, ao tornar o cliente à hypermedia, viva a exploit, ok? Portanto, esse é o plano de festas hoje. Vou tentar, portanto, vou fazer em aula a maior parte das alterações, mas como imaginam, eu já fiz uma série de alterações à base de código em preparação da sessão de agora, da sessão de codificação agora. Estás a gozar, Exploiter? Francesinha com feijão? Estás a gozar? Não vi, meu. Depois deixa aí o link que eu vou esprepar. Estás a gozar? É o que eu digo, é sempre para bombar agora. Abriram a caixa de Pandora. Começou com o esparguete, agora vale tudo. Vale tudo. Agora vale tudo. Vamos lá então, ok? Pronto. Eu aproveito para... Bom, antes disso, vou só mostrar aqui os comits, só em jeito de ajudar a... 10 em 10. Em jeito de ajudar a compreender o que é que eu fiz. Portanto, este comit que aqui está, estão a ver, Ads First, Draft of Solution for Getting Home Resource for Web UI, foi a base de código que eu mostrei na última sessão, isto é, na segunda-feira da semana passada. Depois, o que eu fiz foi um pequeno refactor. Se for olharmos um pouco de novo, ou seja, mudei o código de sítio, fundamentalmente foi isso que eu fiz. Depois, o que fiz foi, implementei isto que vos vou mostrar agora, ok? Portanto, o que eu tenho agora aqui, vou só pôr a correr. Antes de mais, pode ser, pode ser. Vou fazer aqui um reload disto, está a correr, ok. Depois faço A, A, sign in. Vamos ver o que vai acontecer. Estou à espera de... ok. Dá um erro, portanto as coordencias estão em válidas. Depois, também fiz uma coisa destas. Deixem-me só parar aqui o servidor. Vou fazer aqui stop. Também fiz umas pequenas alterações ao servidor, nada de significativo. Já vão perceber que alterações é que eu fiz. Já falo disso. Desculpem. Isto vou fechar, estamos sempre aqui a abominar. Portanto, já foi à vida. Portanto, parei com o servidor. Também melhorei um bocadinho o tratamento de erros, no que diz respeito aqui, ok? A isto. Se eu agora fizer A, A, sign in. Há aqui um momento em que há o pedido para o Home Resource. O pedido produz um 504 Gateway Timeout. No caso, é um 504. Porquê? Porque lembrem-se que os pedidos lembram-se do nosso setup para evitar problemas relacionados com Cross Origin. Para garantir que a política de Same Origin era cumprida. O que nós fizemos foi criarmos... Eu vou fazer aqui um bonequinho no estante. Acho que ajuda-me a explicar e ajuda a malta a compreender o que estou para aqui a dizer. Ora, onde é que isto anda? Anda cá, meu filho. Não, estás aqui. Vou virar aqui para o iPad. E o que eu estou a dizer, basicamente, é isto. Ok? Lembram-se desta história que eu mostrei. Portanto, o que eu tinha era este cenário. Onde é que ele está? Aqui. Bom, já são uns rabiscos que assim têm pouco significado. Ah, está aqui. Está aqui. O que eu arranjei foi... Estão a ver? Este é o web server de dev do Webpack. E depois... Isto é daqui que é feita a distribuição da user interface em React. Já olho para o que estás a perguntar. MRFI. E depois disso, os pedidos feitos pela app são enviados por aqui. Que, por sua vez, serve de reverse proxy para encaminhar para... Portanto, este, como é um que está a funcionar de gateway, está a produzir o 504 que vocês aqui veem, o gateway timeout, que é... O pedido chega aqui, de facto, mas este depois tenta contactar a WebAPI que não produz resposta e, consequentemente, volta um 504. É por isso que está aqui. Não, não. É isto. É isto que eu acabei de dizer. Ah, o pop-up é o challenge. É o MRFI. O pop-up que apareceu foi o challenge. Quando eu retorno um 401 com um challenge, o browser reage... Apresentando aquele pop-up. Não fui atrás disso, MRFI. Confesso que não fui atrás disso. Ok? Como evitar que o browser faça aquilo? Eu não fui atrás disso. CCLMI. O que é que resolve os problemas do CORS? Calma. Repara. A questão relacionada com o CORS tem a ver com a política de same origin policy. Que é uma política imposta. Eu, na sessão passada, estabeleci uma analogia com o carregamento de código em máquinas virtuais, como a JVM, por exemplo, em que o carregamento de código, a partir de locais distintos, estava sujeito a restrições de isolamento. O código estava isolado entre si. Em Java, na JVM, era com os class loaders. E no .NET, era com os application domains. Epá, no browser, a forma que encontraram de garantir que código, que potencialmente, que pudesse ser carregado de domínios diferentes, ou origens diferentes, não interferiam com o outro, foi impor exatamente essa restrição. Que é, não, o código vem todo do mesmo sítio. A menos que, isto é, quando o código vai fazer pedidos a um URL, é suposto o código ter tido origem nesse URL. Ok? Na mesma origem. Não necessariamente no URL em detalhe. Ok? O problema é trabalhoado do discurso. Bom, o CCLM, portanto, isto resolve de que forma? Eu tenho aqui a minha web API exposta à escuta, no caso, no localhost 8080. Estás a ver? E agora, o que eu tenho é, o código da aplicação cliente veio daqui, certo? Deste localhost 3000, que é o WebDev, o servidor de desenvolvimento do Webpack. E esse código, agora, quando faz pedidos, vai emitir os pedidos por onde? Exatamente para a mesma origem, localhost 3000. Sucede que, esta configuração eu mostrei-vos na altura, salvo erro, sim, mostrei, certamente. Ops, desculpem. Que foi aqui, na... PPP, 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 onde é que estás? E usei o Crackle para o efeito. Fiz aqui, estão a ver? Que foi configurar o WebDev Server, do Webpack, que está aqui a ser usado, para fazer o forwarding. Ah, desculpa. Sim, claro. Até lá, ajuda. Para fazer o forwarding, é só isto que eu estou aqui a mostrar. Que é, caso o URL do pedido tenha barra API, então faça-se encaminhamento para aquilo. Ok? No fundo, o que está ali a ser dito é isto que eu estava aqui a mostrar. Que é, os pedidos que venham com barra API, o servidor está a funcionar como reverse proxy, e o que faz é encaminhar-se os pedidos para o 8080. Resolvendo, portanto, a questão do cross-origin, porque não há cross-origin. Estás a ver? Não sei se é almoço. Porquê? Porque o código vem todo a mesma foto. Tu diz, epá, mas isto em desenvolvimento é assim. Mas e em produção? Também falei sobre isso. Em produção, normalmente, a abordagem que nós temos é esta. Que é, temos um reverse proxy também, no caso um engine, que se eu vou tentar, na próxima sessão, mostrar isso. Ok? Vou tentar montar, fazer um setup destas coisas com Docker. Vou ver se consigo fazer isso para segunda-feira. Se não conseguir para segunda-feira, está prometido para quarta. Está bem? No fundo, o que eu vou fazer é, vou levantar um conjunto de imagens Docker com estas coisas, com engines e afins, para mostrar um potencial ambiente setup, com load balancing, por exemplo. E depois, o que é que é preciso fazer é lançar estas imagens Docker num serviço de cloud computing. Se eu disse, aqui não fiz alteração nenhuma. Repara, o que eu fiz foi, no cliente, vou voltar à tela. No cliente, na aplicação cliente, coloquei na raiz, aqui, olha aqui. Por acaso, até depois deixei-me à anotação a dizer que isto devia ser uma variável de ambiente. Pus assim, estás a ver o quê? Todos os pedidos para API URL base é este. E depois, todos os URLs a seguir vão ser resolvidos com base nisso. Ok? Nomeadamente, o home URL é resolvido assim. Certo? Pronto. O resultado é qual? É, qualquer pedido que seja feito usando este prefixo, é, por via de estar a usar esta configuração aqui, é reescrito retirando o sufixo barra API, que é o que é que este path rewrite significa. E é encaminhado para aquele target. Ou seja, o pedido para este URL, onde é que ele está? Para o URL localhost3000 barra API, ok? API, que é o URL do home resource, do recurso home, é reescrito, é encaminhado para este endpoint, e reescrito retirando o sufixo API, ok? Do lado do browser, os pedidos são todos feitos para o localhost, para a mesma origem. E, portanto, é a mesma origem. E sendo a mesma origem, está respeitada a política de same origin do browser. E não há cadramas de course. Ok? O course é uma exceção. E o meu argumento foi, é uma forma de criar exceções. E o meu argumento foi, se não é necessário criar exceção, não se cria essa exceção. Porque abre potenciais vetores de ataque. Portanto, expor uma API ao público requer cuidados, não é? No caso, nós estávamos, no meu caso concreto, estou a usar uma API especificamente para o uso da minha aplicação, e, portanto, posso controlar todos os aspectos, nomeadamente a origem de ambos. Portanto, a origem da componente cliente é a mesma. E, portanto, está resolvido. Ok? Deu para perceber a ideia? Portanto, essa foi a abordagem que eu tomei aqui, não é? É pá, ouçam. Já agora aproveito para dizer. Muito mais haveria para dizer acerca destas coisas. É importante... Pá, no outro dia o Félix desabafava comigo e dizia, é pá, cada vez que me viro para um lado vejo mais coisas importantes que ficam por dizer. Porque, de facto, estamos a falar de uma área vasta. Percebem? E, portanto, é impossível nós tratarmos todos os temas aqui. Lembrem-se, é um curso de três anos. É só uma disciplina. Bem, sei que é do sexto semestre, mas é uma disciplina que culmina numa sequência, mas que, pá, a gente vai até onde é possível, até onde parece plausível a malta ser capaz de compreender. Porque tirar muita coisa para cima também às tantas era demais. Ok? Portanto, voltando então, eu estava aqui de volta, estava a mostrar o funcionamento disto e a explicar este 504, porque é que ele apareceu. Depois tenho que curir, não fui atrás disso, é minha refém, mas posso ir acerca daquilo que me perguntaste. Sim, sim, sim. Mesmo dividido em duas, é pá, há muito assunto aqui. Percebem? O protocolo HTTP em si mesmo é vastíssimo, tem várias normas, é um protocolo vivo, está sempre em mudança. É pá, enfim, acho que dá para perceber. Eu tentarei fazer na próxima sessão uma conversa em resumo, no fundo, para vos ajudar a compreender em retrospectiva o que é que na minha perspectiva é o mais importante da disciplina. Está bem? São as principais mensagens da disciplina. Mas, enfim, a seu tempo. Aqui o que é que eu ia fazer? Portanto, já vos mostrei a APIs offline, portanto fiz aqui algum tratamento de erro e foi as alterações que fiz. Uma das coisas que eu também fiz foi para ter tempo de ver coisas a acontecer foi isto. Deixem-me só arrancar de novo. Portanto, eu no servidor, no back-end, fiz algumas alterações, nada de muito assinalável, mas uma delas foi acrescentar este Chaos Filter. Eu chamo-lhe Chaos Filter porque a minha intenção com este Filter é acrescentar algum não-determinismo. No caso, é pá, confesso que optei pela simplicidade e o que eu estou a fazer é o Filter apenas acrescenta um delay ao processamento dos pedidos. Mas não acrescenta sempre. Acrescenta apenas se estivermos em debate. Isto serve para quê? Serve para eu poder ter tempo de ver, serve para simular condições um bocadinho mais realistas em que o momento em que há o pedido e a obtenção da resposta tem separação no tempo visível. Ok? O utilizador vê. Ok? Coisa que se eu tiver tudo a correr no local loopback tudo a correr aqui eu não vejo. Não tenho tempo. Então este Filter serve exatamente para isso. Para acrescentar demora propositada. Caso esteja em debug em debug. Como é que eu digo que estou ou não estou em debug? É pá, tenho aqui um build info uns truquezinhos que se tiverem curiosidade espereitem para eu perceber se estou ou não com um build de debug. Está bem? Já agora para o caso dos testes para os testes que eu vou correr também localmente para não demorarem o que eu fiz foi puse uma property portanto aqui uma variável estou a ver uma property a dizer olha estou em testes para o caso de estarem a correr testes end to end para que aquilo não demore demasiado. Foi uma brincadeira que fiz mas a alteração a ter aqui em conta foi qual? Foi esta. Foi quando há um pedido o pedido demora um bocadinho mais porque eu estou a acrescentar estou a colocar uma demora de forma propositada para simplificar o debug. De que forma? Epá desta forma querem ver? Chego aqui e agora vou fazer test owner que é um user de test sign in estão a ver e eu tenho tempo para ver isto a demorar ok? Pronto. Agora como viram a autenticação sucedeu porque aquele é um utilizador que é um owner é existente mas esta parte que aqui está ainda é a mocked portanto o que aconteceu foi houve um pedido de facto há a web api aqui estou a ver que eu vou mostrar este é o pedido a resposta trouxe este payload que não dá para ver muito bonito deixa eu ver se aqui fica por aí a resposta foi isto estão a ver um home resource já agora o home resource reparem no seguinte uma alteração que eu também fiz estão a ver aqui o home resource inclui recursos nomeadamente ações portanto ints isto é com o json home lembram-se ints para indicar o que é que as operações é que podem ser feitas sobre o resource power state e porque eu sou um owner tenho um get e um put estão a ver está ali allow get e put o mesmo para a temperature no caso não pus as ints para não para não para porque não era muito importante para o que eu queria mostrar aqui o que é que eu quero mostrar vou fazer um logout aqui faço já aqui um logout sim e agora eu vou fazer a mesma coisa com um test guest ok acho que é test guest lembram-se do meu modelo de autorização tenho um guest ok ele está-me aqui a avisar qualquer coisa e agora venho aqui e vou mostrar o network e vou mostrar o último estão a ver e agora se forem ver aqui os resources reparem não está cá o hint put porque lembram-se do meu modelo de autorização os meus convidados não estão autorizados a ligar ou a desligar o ar-condicionado nem a mudar a temperatura era o que só faltava o comando é mel lembram-se da brincadeira portanto eu aqui o que eu estou a dizer é se há condição estou a produzir ou não aquela hint está bem é o que eu vou mostrar vou a home vou a home vou mostrar este código com calma Rodax está bem vou mostrar isso com calma não te preocupes está bem como é que eu fiz isso no servidor comecemos aqui no servidor fechar tudo tapa aqui falha que nunca mais acaba que é o filter está aqui o meu home controller eu fiz aquela aquela DSL está bem não se assustem foi uma DSL uma brincadeira que eu fiz o facto de tirar partir tirei partido o facto de estar a usar Kotlin mas no fundo o que eu estou aqui a fazer é a construção programática de um grafo de objetos é o que está aqui está bem e nessa construção há aqui uma fase que é condicional estão a ver aqui esta fase é condicional condicional está condicionada ao que? está condicionada ao papel no meu modelo de autorização foi assim que eu fiz ao papel request is from owner ao papel do user que está a fazer o pedido do user cujas credenciais são incluídas no pedido se o pedido é do user owner então para além do link eu acrescento as ints se caso contrário é porque é um guest então sai só o link era isto que querias ver Rodax ou não ou nem por isso era isto não era? portanto isto é a geração condicional se você epa peraí não me lembro nada disso já foi há tanto tempo calma se vocês olharem vamos aqui à minha autorização não posso distrair com isto porque eu tenho coisas para mostrar hoje mas no fundo o que eu estou aqui a mostrar é o que? é exatamente isso que é isto é hypermedia é uma forma de usar hypermedia que é a informação de navegação é fornecida em função de quem está a fazer o pedido ok? porque quem está a emitir um pedido quem enviou o pedido vem identificado como se vem identificado como um owner então eu dou as intes para poder fazer put ok? Jacinto isto era interessante estar generalizado em todas as respostas serem sim ou seja a geração da resposta é condicional a quem é que está a fazer o pedido sim ok? portanto o modelo de autorização se vocês se lembram o que é que eu fiz o que eu fiz foi aqui no access control identifiquei o role tenho aqui uma função de extensão que eu disse from owner que vai ao atributo do request que é uma forma de sim bom comentário Jacinto porque esse é um dos trade-offs ok? o trabalho o trade-off é exatamente esse ainda se fosse só uma questão de trabalho bom trabalho é dinheiro não é? porque alguém tem que o fazer e portanto tem que ser pago mas é também uma questão de complexidade portanto a complexidade global da solução aumenta mas o que é que eu ganho? ganho ganho a forma de no servidor controlar o comportamento do cliente ok? é óbvio que o cliente tem que estar preparado para o efeito e é isso que é ser hypermedia aliás uma sigla muito 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 badalada é A-A-T-O-A eu detesto a sigla é A-H-A-T-E-O-E A-S A-T-O-A-S que é hypermedia as the engine of application state que é usar hypermedia precisamente para fazer drive do estado da aplicação no cliente ok? e eu vou dar mais alguns exemplos a seguir no caso para já a única coisa que está é apareceu ou não apareceu aquele link eu não tirei partido disto ainda no cliente está bem? está? está bom está bom se estás bem epá estão a ver diga-me uma coisa o sol está muito alto é que eu voltei meio acho que isto chega aqui ao vermelho vou baixar aqui um bocadinho e assim está bom está bom sim ou não vamos lá ver vamos lá ver ok portanto é exatamente ok está fixe é exatamente esse o trade-off está bem pessoal? que é aumento de complexidade versus flexibilização da solução no seu todo reparem na perspectiva da organização pode ser como eu já disse pode ser muito interessante o uso da hypermedia e do cliente respeitar a hypermedia as respostas produzidas pelo servidor porquê? porque isso pode dar oportunidade ao negócio promover alterações importantes nas aplicações cliente ok alterações essas relevantes para o negócio promoções coisas do género apenas mudando o conteúdo das respostas ok a informação da hypermedia e isso é interessante agora sim aumenta a complexidade do meu cliente eu dei exemplos na época com o domínio onde eu trabalhei em que queria-se dar destaques o domínio onde eu usei estas coisas que se queria dar destaque por exemplo a um conteúdo a um filme em particular ou uma série e nessas circunstâncias a solução usada era esta ok bom mas continuando então portanto o que eu fiz foi aqui isto resolve o problema de funcionamento de caras logo mas essa é só a parte mais simples em RFI ok portanto se não fica fixo se a aplicação cliente não se vincula a nenhum URL a não ser a raiz então está tudo certo mas essa é só a parte mais fácil essa eu diria que nem sequer tem discussão ok aquilo que nós estávamos aqui a mostrar aquilo que eu mostrei não é uma questão de informação de navegação quais é que são os links para os ressources que eu preciso não é mais do que isso existe ou não uma ação de como escrever ou não poder ou não alterar o estado o power state do HFAC no caso isto é para expressar capabilities se nós quisermos dizer eu devo ter dito esta frase antes que é hypermedia no cliente eu posso usar para expressar navegação e capabilities estas são as duas grandes vertentes onde poderá fazer sentido usar hypermedia onde poderá ser muito interessante elimina logo a questão aquela conversa do versionamento lembram-se do teu fugir à conversa porque não era relevante e não é se usar-nos hypermedia não existe questões relacionadas com versionamento porque o cliente só conhece só há um endpoint que é o home resource ok agora há um vínculo já lá vamos e o vínculo é conhecer a semântica das ações não é possível o cliente interpretar quer dizer não é não é possível o que eu quero dizer não é execuível admitir que o cliente vai compreender qualquer ação ok não é execuível porquê porque isso era um browser quase com um mano olhar e a carregar ou não carregar e os custos a ser possível os custos seriam proibitivos portanto não é acerca disso portanto temos que presumir que o cliente conhece o conjunto das ações possíveis e conhece o domínio e nessas circunstâncias a única coisa que vamos fazer é quando produzimos as respostas o cliente se não conhece a ação não pode fazer não sabe qual é e como é que lembra-se como é que era expressa a ação com o real type ok portanto sim esse é o compromisso o cliente tem que se vincular ao domínio isto é tem que conhecer os tipos do domínio e tem que conhecer as ações ou seja os real types das relações é o RFI respondi mas a gente vai olhar para isso com calma vou mostrar o código até para concretizar aquilo que estou aqui a dizer que me parece que se entende é verdade mas é pá achei que mostrar o código se conseguir escrever o código hoje todo por rei se não também eu prometo que o escrevo e publico mas sim ver o código tem esse efeito aqui ia só dizer o seguinte que era lembram-se de como é que era feita a autorização isto coloca o object request posso acrescentar atributos ao object request e é o que eu faço faço um set de atributos aqui a alguns ok faço um set de atributos set de atributos set de atributos faço aqui um get atributos isto é o pre-handle e o as anotation o set de atributos é feito aqui no authentication estão a ver acho que é aqui no set de atributos já não me lembro já foi há tanto tempo que já não me lembro mas a questão é alguns na cadeia já te respondo se é algo já te respondo alguns na cadeia o que eu fiz foi linha 33 obrigadinho pá estou pensando em outras coisas é aqui está aqui o set de atributos estás a ver portanto o que eu faço é recolher as credenciais coloco num atributo e agora adiante adiante na cadeia no caso o interceptor o que faz é pegar naquilo e atribuir o role e com base no role faz coisas deixa ou não deixa passar e aqui no home resource o que eu faço é exatamente isso ok pronto vamos a isso vamos a isso vamos a essa conversa vamos a essa conversa ok vamos a essa conversa vamos a essa conversa vamos a essa conversa dos prazos ora bem isso estará aqui isso estará aqui nos docs e nas no calendar portanto este foi o nosso o nosso compromisso dificilmente conseguiremos falar de access control para além daquilo que já fizemos ok nós estamos nesta semana estamos nesta semana semana 11 e como veem estou a fechar a limar umas arestas ok o desenvolvimento de aplicações web usando React é complexo o suficiente e ainda para mais usando a Hypermedia aumenta a complexidade de um bocadinho nós reservámos duas semanas reservámos duas semanas para as apresentações ok quer dizer em tempo de aula portanto vocês vão fazer apresentações nestas duas semanas à semelhança do que fizemos em PDM vamos fazer aqui também ok a verdade é que estas duas semanas são tramadas porque obrigam-nos a omitir assuntos mais tivemos que fazer mais assuntos tivemos que fazer algumas escolhas portanto a entrega será feita aqui sim na semana 12 o que significa que falta esta e outra semana ok o deployment o que eu vou fazer exploited é o que eu estava a dizer há pouco é eu vou não não temos conta no GCP não foi criada a conta ficará ao critério de cada um se o faz ou não o que eu vou fazer é eu vou montar um conjunto de imagens docker com um setup com isto ok e vou mostrar isso na próxima na próxima semana está bem esse é o plano portanto monto faço um setup baseado em docker e falo sobre isso não vamos ter créditos no GCP explotar não ok não vamos portanto se quiserem vocês podem criar uma conta vossa e fazer tentar fazer deployment lá está bem só para experimentarem caso contrário vamos ter que nos ficar por aqui por vou é todavia mostrar-vos como é que isso se faz com docker tendo docker sim usa isso sim podem fazer deployment onde quiserem pá eu vou tentar mostrar com docker e depois presumo que será fácil para vocês pegando nisso e garantindo que existe docker no setup onde vão fazer deployment depois conseguem fazer deployment facilmente eu estou a presumir isso ok mas isso será para a próxima semana na expectativa para as demonstrações não estou na expectativa que vocês tenham isso deployed está bem não tenho essa expectativa deployed na cloud não tenho essa expectativa é pena é pena mas pronto temos que abdicar de alguma coisa ok pronto enfim como dizia há sempre muito mais coisas a falar bom mas voltando então a ver se não me disperso se não me disperso portanto isto para dizer já agora no enunciado vou ao enunciado do projeto à fase 2 a fase 2 requirement diz assim olhem aqui diz assim ok isto já vos mostrei login e logout ok support for browser navigation bookmarking and deep linking is highly valued estamos a falar do que? estamos a falar da capacidade de fazer bookmark a URLs nós já falámos sobre isto no que diz respeito à identificação das páginas não é? com URLs e que associar a cada página um URL distinto um URL de cliente entenda-se está bem? portanto isto é valorizado e agora aqui este que eu queria mostrar support for the API availability via via hypermedia support on the client is highly valued isto já respondo exploited ok portanto quero dizer que é valorizado o uso da hypermedia no cliente é valorizado mas não é requisito obrigatório está bem? é valorizado em princípio sim exploited em princípio sim se vocês usaram a abordagem que eu fui sugerindo resulta natural o bookmarking e o deep linking sim ok usando o browser router e tendo o cuidado de desenhar como 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 fiz isso sim exatamente ok portanto isto aqui é vem de borla tá se fizeram tiveram uma abordagem idêntica à minha não é? ok mas estou a presumir que sim que estão a ter uma abordagem idêntica à minha portanto será pacífico para vocês isto é um no-brainer tá bem? é necessário todavia dizê-lo porque há há tendência para numa SPA a malta descurar esta parte que é não ter os linkings e não admitir deep linking e é uma rebaldaria os links no RL esta é a entrega final exploit tá bem pessoal? esta vai ser a entrega final tá? não existirá outra daqui a duas semanas é a entrega final duas semanas? não é duas semanas não é? calma lá calma lá ops fiz porquê que é a calendar que é portanto estamos na semana de quê? deixa cá ver que semana é esta? pá eu segunda-feira estive oh é já 10 dias é isso mesmo é pouco tempo assim exatamente tá bem? portanto escolham as vossas guerras bem vocês já devem ter a solução mais ou menos organizada aquilo que eu vos mostro vou mostrar hoje é valorizado mas é optativo tá bem? mas é valorizada é interessante pelo menos compreendam o que está aqui em causa acho que é importante tá bem? bom prosseguindo então pá o que eu queria mostrar-vos hoje era fiz aquelas alterações ao servidor portanto o que eu quero mostrar-vos hoje é é tornar isto esta parte aqui ligá-la ao back-end e tornar isto hypermedia driven ou seja o botão só aparece o utilizador só pode só aceita cliques se o utilizador puder fazê-los ligar ou desligar o edit só é funcional só funciona se o utilizador puder alterar ok? a propósito disto eu fiz uma pequena alteração aqui para vos alertar para uma questão que é importante ter em consciência mas que não tinha ainda surgido na conversa e que já lá vamos que é revisitar o useState tá bem? e vamos revisitar também o useEffect para isto ora o que é que eu fiz mais aqui nos comits vamos lá voltar aqui fiz uns code moves arrumei a casa só isto e agora implementei aquilo que vos mostrei e de seguida preparei o código para a conversa de hoje ok? portanto em RFI se eu estou a perceber estás a perguntar então mas espera aí essa história do deep linking como é que isto funciona? lembra-te o router certo? se eu estou a entender admitindo que faz copy do URL paste certo? como é que funciona não é? lembra-te do seguinte no caso é o React router que está a resolver a questão não é? e o nosso uso dele evidentemente aqui quando chego aqui à minha app já estou na raiz vamos ver então o código que eu tenho para aqui o que é que eu tenho para aqui? tenho a minha app que faz renda de um componente que é o page router ok? não percebi a exploiter o que é que estás para aí a dizer eu não estou a perceber a conversa deixa eu cá ver ah calma exatamente atenção MRFI imagina tu quando fazes aqui não se baralhem pessoal é o que o Spotify está a responder vou fazer assim clear disto ok? e vou pegar nisto e vou fazer assim vou fazer clear application delete ok? igual vou fazer assim network tal enter vou fazer assim também empty cache and hard reload olha aqui quando há este pedido ok? qual é que é a resposta que achas que veio? a resposta que veio é esta olha aqui olha ali aquele pedido resulta no carregamento do código a partir do do servidor ok? e o que vem é um fecheiro HTML ah ok estás a ver isto não é? agora o resto o resto é resolvido naturalmente via react route vamos ver o código ok ok então vou prosseguir ah está bem está bem então certo porque porque os pedidos acontecem sempre já percebi já percebi já percebi já percebi já percebi já percebi sim os pedidos acontecem vamos ver o código para falarmos melhor sobre isto agora vou pagar isto e vou dizer test owner test owner ok os pedidos têm que voltar a acontecer todos exatamente isso mesmo isso mesmo claro porque senão estávamos tramados não é? não funcionava ok portanto o que vai acontecer é exatamente isso podes ter caching com ETAGs e Diabaset para evitar alguns deles está bem? mas a questão mas isso é uma otimização para todos os efeitos o modelo mental é os pedidos vão voltar a acontecer o Jason Home não tem os links todos não tem podia ter todos sim em RFI podem acontecer vários pedidos é o caso aqui é o que eu vou fazer é como eu vou fazer eu pus os dois links temperature e power state no home resource e agora para mostrar esta página vou fazer mais dois pedidos fiz um pedido para o home resource agora vou fazer um pedido para obter o estado do HVAC power state e outro pedido para obter a informação de temperatura ok é exatamente isso que eu vou fazer se conseguir a tempo está bem? mas sim para eu chegar aqui aconteceram vários pedidos está? como? pá naturalmente com react router era aí que eu estava era aí que estava a conversa que era o page router estão a ver aqui o page router que o que é que faz? tem o home fetch info já agora algumas arrumações cosméticas foi porque eu pá eu estava a ser totói não estava a usar bem os módulos aqui não é? e estava a usar nem spaces à toa e então o que eu fiz foi isto foi estão a ver? estão a usar a capacidade ao importar um módulo especificar o prefix para todos os símbolos exportados por esse módulo e portanto foi isso que eu fiz ok? só isso e de resto tenho o que? tenho então este componente que aqui está page router que é este senhor que é parametrizado com este fetch info que é o que está que é o que está aqui home fetch info vamos lá o home fetch info é isto já vou falar um bocadinho sobre isto está bem eu arranjei aqui uma forma de cancelar de ter pedidos canceláveis já vou mostrar e a seguir o que é que eu fiz? a seguir o que eu fiz foi vamos lá continuar aqui no home deixa-me fechar tudo o resto não é o home é o app eu vou fechar tudo o resto onde é que estás filho? aqui fechar tudo o resto close others para não me perder isto com a conversa e agora tenho então o tal fetch info o que vai fazer é vai buscar é a função para obtenção do home resource está bem? e como é que foi obtida esta função? é isto que eu lhe mostrei vou abrir e vou deixar recebe o url fetch info estão a ver fetch info está aqui passei a função depois recebe o url do home resource e agora aqui dentro que é este componente estão a ver que eu vou esconder aqui algumas partes para ajudar à compreensão é page router que recebe o o a função a usar para fazer o pedido e depois o que é que tem as duas rotas login e hvac e agora em função disso mostra a rota mostra a página correspondente em função da rota atual mostra a página correspondente o que é que faz enquanto está a loading faz isto também tem duas variáveis de estado uma que é a home info que pode existir já ou não e outra que é as credenciais estão inválidas ou não para verificar se o utilizador inseriu ou não credenciais válidas já agora quando é que é feita a verificação das credenciais não é que no momento em que o utilizador faz submit do formulário de login não é mais tarde está bem é aqui no momento da obtenção do home resource é uma abordagem indiscutível está bem eu só fiz assim para mostrar que é possível ser deferido não tem que haver um pedido imediato na página de login para validar as credenciais eu posso validar mais tarde ok aqui o que eu fiz foi exatamente isso eu guardo as credenciais valido-as quando faço a obtenção do home resource e nesse momento faço ou não o redirecionamento ou mostro ou não a página de erro se for caso disso ok tenho definido um home resource na minha API é isto que aqui está ok é este home resource que aliás se for aqui ao postman postman vamos pôr aqui o postman se eu for aqui ao postman e se fizer aqui um pedido o owner get to home resource o que tem é isto de volta está bem ok social me estás a ver aqui pumba como home como owner recebo é a autenticação neste caso é na forma de está aqui olha aqui o anónimo quando vem o anónimo faça um get do anónimo ele diz não é senhor 401 ok isto não é para acesso anónimo epá porquê epá porque foi o que eu decidi enfim para mostrar também uma série de coisas aqui tá no caso o guest se vocês fizerem aqui o guest fizeram um pedido vem aqui a API os resources que têm apenas links e se vierem aqui o owner com credenciais do owner veem que tem aqui as ints estão a ver o put e o allow como vos mostrei tá bem portanto sim o home resource é este 8080 barra tá que se traduz neste controle que aqui está com esta DSLzinha ok continuando continuando então continuando e o tempo voa pá o tempo voa continuando independentemente do resto até porque depois vou começar a sentir impressionado pelo tempo eu tinha isto planeado para 3 horas e como sabem não pude dar a última aula não se preocupem porque eu vou disponibilizar este código tá bem está prometido eu faço completo e dou este código para vocês analisarem tá bem e vou tentar durante esta sessão falar tudo o que for necessário para que compreendam o código facilmente portanto a seguir o que é que eu tenho aqui tenho este é o page route que mostra o que é preciso e que como eu já vos mostrei tem aqui um ensure credentials que garante que as credenciais estão presentes eu já mostrei este componente não vale a pena estar a mostrar outra vez até aproveitei para vos mostrar a própria children foi assim que depois este render content é o que é uma funçãozinha que eu tenho aqui muito simples que em função do estado do pedido está em curso está a ser foi feito o pedido e não recebi resposta ou se já recebi uma resposta mas tinha um erro ou se afinal a resposta está válida já agora o que é que é para mim uma resposta com erro uma resposta com erro é uma resposta que que ou tem um server um server error ok na gama dos 500 e isso é um erro recuperável ou então não obtive resposta está bem isso é para mim um erro uma ocorreu um erro e portanto um 401 não é um erro é aí que eu quero chegar está bem não é de seguida o que é que eu faço portanto escolho qual é que é o conteúdo a apresentar em função em função desta informação que aqui está vão ver e depois o que é que é isto este API FAT State vou mostrar um instantinho foi uma brincadeirazinha que eu fiz eu entre tive-me aqui a fazer uns FATs Utils umas coisas epá ouçam lembrem-se então eu também aproveito estas coisas para fazer uns ensaios não tenham estas coisas como verdades absolutas e muito menos como código production ready está bem eu aproveito isto para explorar tenho todo o gosto em responder às dúvidas mas o que é que eu fiz aqui o que eu fiz foi arranjei uma função que produz um pedido cancelável epá incomodava-me chateia-me aquela API para cancelamento que eu percebo porque é que ela existe com o aborto controller está bem que falámos brevemente na última sessão o aborto controller tem o mérito daquela abordagem tem o mérito de eu ter vários pedidos e poder cancelar os vários pedidos em simultâneo com um único signo está bem e é a razão pela qual ela foi desenhada assim epá presumo eu que 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 seja a principal para ter aquele desenho mas epá não tenho informação mais informação não tenho insight sobre como é que esta coisa como é que esta API foi desenhada API de cancelamento mas eu não apreciei e achei epá deixa cá arranjar uma forma alternativa ok peraí já lá 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 já responde exploiter já responde já responde eu pus o cancel estás a dizer eu posso olhar para o estado do do signal é isso? obrigadinho invictis epá mas o voto está top o voto está aqui espera espera calma oh exploiter espera aí ah estás a dizer é que posso usar o signal está bem depois eu vou indagar ok eu aqui gosto gosto de usar este cancel bom no caso de ter lá a variável do signal eu não vou precisar então da variável extra tens razão certo 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 está bem vou indagar vou ver isso aqui o que eu fiz foi então isto usei esta variável a dizer isso cancel aparentemente desnecessário de acordo com o exploiter está a dizer que eu vou espreitar e agora o que eu tenho aqui é uma infraestrutura para cancelamento ok montada em cima do aborto-controla portanto o request é uma coisa que eu defini está aqui estão a ver tem este tipo tem um cancel tem um cancel e tem um send ok e agora a seguir o que eu faço é o cancelable request é uma coisa que produz um objeto que cumpre aquele contrato e que admite cancelamento e o send se virem o send é uma operação assim que produz o resultado portanto o uso disto vai ser criar o cancelable request e a seguir se eu inspirei isto na .net é pá não não inspirei na .net diz assim se calhar inspirei-me sem saber percebes porque eu já vi muita coisa antes e é possível que este meu desenho tenha tido inspiração nas coisas que eu vi ah o aborto-controller hum não em .net não em .net tem o que? nas TASC na TPL não na TPL não é assim ou então noutra coisa nova de noto-net que eu já não conheço não é um cancellation token não não é não não é o cancellation token não é outra coisa o desenho parece-me diferente hum enfim bom seja como for o que eu estou aqui a tentar mostrar é isso arranjei aqui uma forma de ver querem ver como é que é feito o pedido vamos olhar para trás e depois já vemos voltar aqui e aqui o que é que eu tenho tenho aqui o render content e foi só para justificar este API Fetch State o que é que é o Fetch State? ah use State API Fetch Info ah o Fetch Info é isto é um estado que ou é ongoing ou é error ou é que se quiser sim é um resultado e o que é que é um resultado? um resultado é uma coisa destas é um valor que é em T que é o payload da resposta e um response header que é o quê? o response header é uma resposta isto é da API Fetch é uma uma do tipo response escolher apenas estas properties o sistema de tipos TypeScript é top curtam só como é que eu defini este tipo o tipo response header é um tipo que é retirar deste tipo esta 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 e esta e esta propriedade ou seja é o que está neste tipo ok excluindo tudo aquilo que não é isto está bem? isto é TypeScript sim aqui ok está bem? top bom ouça não se desgraçem livro ES5 estás a ver? não se desgraçem com isto mas o sistema de tipos TypeScript é maravilhoso ok é mesmo há coisas que eu nem sequer sei para que é que servem portanto o que eu nunca vi antes é aí que eu quero chegar eu nunca vi antes aquilo portanto isto é um atestado simultaneamente à riqueza do sistema de tipos é a minha ignorância como é evidente apesar de ter uma data de anos disto há coisas que ainda não vi este pico é isto ok se formos aqui a este response ora viva como é que é Jandro? se formos a isto estás a ver aqui o response olha ali a definição daquele tipo tem headers ok redirected status status text trailer type url e um clone ok e o que eu disse foi eu não quero isto tudo daquilo eu só quero o headers o ok o status o status text o type url e o resto não quero ok está bem pronto só isto já agora deixa-me cá pôr aqui o título que a malta depois não sabe que isto é uma aula e pergunta cedas está bem certo é pá muito giro o sistema de tipos typescripted é mesmo pá abre horizontes no nosso server bom continuando continuando aqui o que eu estou a dizer é isto então que é um request é cancelável mas tem um send que é assíncrono que produz um result está bem o uso disto é assim o uso disto é este portanto vamos aqui ao nosso componente atrás que tem o render content que já percebemos o que é que é mas tem agora aqui um use effect estão a ver este use effect este use effect faz isto que é se já há sessão e há credenciais então faz fetch info que dá um home request send request home request estão a ver portanto é dá cá o request envia-o já vamos ver o que é que é este send request está bem é esta a operação assíncrona que aqui está e agora retorna o que? retorna este home request ponto cancel lembram-se como é que se fazia o cancelamento como é que se especificava o cancelamento do efeito era retornando a função para cancelamento e qual é que era a assinatura dessa função? era esta ok que é o que eu fiz ali portanto aquilo o que está a fazer é a definir o efeito e a caso seja iniciada uma operação assíncrona é retornado do efeito a função para cancelar essa operação assíncrona ok boas bem de máximo está bem? portanto importante isto é importante garantir que retornamos a função para cancelamento ou que você claro claro que sim isto é um desenho teu socialmente é um desenho teu o desenho dos URLs é a tua escolha só tem a que ser coerente em todo lado depois está bem? claro que sim podes fazer o que tu quiseres como não é? ok portanto continuando já percebeste o que é que eu faço aqui Orlando? isto é uma aula pá continuando continuando certo? deu para perceber este send request o que é que faz? faz isto está assim um bocadinho mais mais à bruta mas acho que dá para perceber certo? faz isto estou a ver que é await request send e agora o resultado é um API result de home info e pronto e agora tomo as decisões associadas a isto está bem? acho que ali não tem nada de especial fazendo o que? os set set dos states correspondentes set home info ou set invalid credentials está bem? em função de um ou de outro está? só isto ok? pronto muito simples mas do que eraças isto é o que nós vamos usar adiante será exatamente esta abordagem que é eu vou vou criar vou fazer um vou pedir o recurso usando esta esta brincadeirazinha que eu fiz está bem? é o que eu vou fazer como é que é host lane? estás bem? continuando preciso de mostrar isto para dizer o seguinte o use effect tem que ter cancelamento se tiver operações assíncronas está bem? tenham isso em atenção só mais uma pequena coisa que eu fiz uma alteração aqui no temperature editor antes se vocês forem ver ao histórico das alterações eu troquei no set editing do temperature editor o temperature editor relembro é esta peça aqui em baixo ok? esta aqui estão a ver? este componente aqui em baixo eu alterei aquilo para em vez de usar o que estava antes e o que é que estava antes bora ver bora ver bora ver bora ver commits e agora vamos aqui ao último commit acho que foi no último foi aqui que eu fiz isso fiz isto ok? criei aqui um conjunto de tipos para representar tipos saran está bem? porque aquilo é o que é produzido pela API dei aqui uns toques nisto e depois fiz isso aqui na realidade na realidade onde é que estás meu filho? desculpem este flash para baixo está aqui alterei antes estava set editing not editing e passou a ser assim. Porquê que eu fiz uma coisa destas? Se vocês forem à documentação, React Books, se forem à documentação, constatam o seguinte. No UState, vão ver isto, ok? Não vamos ler agora, como é evidente, mas fica ali a referência. E estou-me a referir ao quê concretamente? Onde é que está? Está aqui. Antes estava assim. Qual é que é o problema? Não é isto, é editing. Qual é que é o potencial problema que aqui está? Eu digo potencial porque pode não existir. É que isto que aqui está define uma closure. Percebe? Esta função define uma closure. E isto agarra-se ao valor observado naquele sítio. Nesta chamada. Se porventura eu tiver várias chamadas, vários renders, isto é, juntos, num só, pode acontecer que eu perca atualizações a isto. O exemplo que eles têm na documentação é o do contador. Aqui fica mais difícil de provar que isto pode estar errado. Ou pode dar barretes. Seja como for, uma forma simples de resolver esta questão é esta que é. Em vez de usar a closure para tomar decisões acerca de qual é que é o próximo estado, isto é, se eu quero usar o estado anterior para tomar decisões acerca do próximo estado, então, em vez de fazer setEditing com o novo valor, calculado assim, o que eu passo ao setEditing, àquela função que foi ali obtida na chamada Aquele Hook, o que eu faço é, passo a função de atualização. E essa função de atualização recebe como parâmetros o valor anterior. eles chamam isto na documentação Functional Updating. Aqui. Está bem? Functional Updates. Certo? No fundo, o que está... E usam um contador como exemplo. Em que um contador poderia perder atualizações. Está bem? Porque eu não tenho garantias acerca do número... do número de renders que acontecem. Está bem? E, portanto, desculpem este flash, eu ando aqui à cataia deste gajo. E, portanto, o que eu fiz aqui foi afinar isso admitindo que, provavelmente, isto aqui não era um problema é pá, mas pronto. Mas, mostrando que se o meu objetivo é, então, produzir um novo valor de estado para a variável Editing com base no anterior, porquê? Porque faço toggle, não é? É isto que está aqui a fazer. É toggle. É negar. Então, o que eu faço é faço feliz usando aquela verdade em que o SetEditing recebe a função de atualização. E essa função de atualização recebe o valor anterior e eu calculo o novo valor com base naquele que me é passado e não com base naquele que foi capturado na closure. Está bem? Espero que tenha dado para entender a ideia aqui. E fiz exatamente essa alteração em todos os sítios onde há uma transição de estado e que o cálculo do novo estado é feito a partir do anterior. Então, a pergunta, mas e para que é que serve esta? Para o render. Está bem? Serve-te para aqui, para o render. Onde é que ele está? E o render é em função do atual. Está bem? Deu para perceber? Estas foram as alterações. Agora, por fim, valha-me Deus, valha-me Deus, tanto tempo que eu gastei a falar. Não sei se vou ter tempo. Bom, próximo passo. O que eu fiz foi então isso. Está bem? Próximo passo, isso era três horas e pronto. Mas pronto. Enfim. Tudo é público. Simbólico. Tudo é público. Aqui no GitHub da disciplina. Tudo público. Está bem? Isto que aqui está, o Moodle existe, mas é para comunicações internas. Tudo o que é dado aos alunos é público. Está bem? Está aqui. Está aqui se eu encontrar. Ok? Se fores aqui, é tudo público. Tudo. Está bem? Até os sumários são públicos. Que eu tenho aqui. Está? Eu e o Félix. Os dois. Ok? Espero ter respondido. Deixem-me pôr aqui no GitHub. Pronto. É tudo público. É mesmo porta aberta. O projeto é o meu HVAC. Ok? Bom, estou a dispersar. Próximo passo então. Qual é que é? O próximo passo, lembram-se, era, vou pôr isto a executar de novo, a minha HVAC. Vou mandar isto à vida. Onde é que está o meu Chrome com isto? Não me interessa. Vou fechar janelas porque senão é uma ventaninha aqui que eu não me organizo. e vou mandar isto à vida. Ok? Até os sumários estão aqui. Este é o projeto atual. Portanto, qual é que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é, uma vez carregada esta página, uma vez decidido que é para fazer render da página HVAC, então, o que eu vou fazer é, vou fazer os pedidos necessários à API, portanto, vou fazer os pedidos e com base nas respostas tomar decisões acerca do que é que mostro ou não que é, ou não mostro. Ou seja, vou usar hypermedia para expressar capabilities. Está bem? Portanto, isso, eu vou começar pelo botão de power on e espero conseguir acabar. Para isso, o que é que eu já preparei? O que eu já preparei foi isto. Coloquei no meu, no meu, aqui no Siren TS, um conjunto de tipos e coloquei no meu serviço do HVAC, aqui, estão a ver, isto. Não o alterei todo, mas estão a ver o getPowerState. Agora, o getPowerState produz um Siren Entity de PowerState DTO. Está bem? Ainda está o mocked, ainda não fiz isto. A ideia é fazer isto. Ok? É o que eu vou fazer. Agora, eu vou tentar acabar pelo menos esta parte. Portanto, o que é que eu antes tinha? O que eu tinha antes, lembram-se, o que eu tinha antes era este senhor a fazer um pedido e a fazer setOnInfo aqui. O setOnInfo tem informação necessária e depois, a seguir, vai decidir ter informação obtida a partir da API. E a seguir, uma vez que seja obtida essa informação e as credenciais sejam válidas, há um momento em que é preciso criar o serviço para acesso à WebAPI e que é usado para parametrizar a página que estava ali a mostrar. Este Create Service, que aqui está, é o mocked, é a versão mocked, estão a ver? Que é, quando há um Create Service, se não vem parâmetros destes, então dá um GetMockedService. Está bem? Ainda está a versão mocked. Vou trocar para esta. Está bem? Bora. Cá vamos nós. GetService, e o que é que eu quero colocar ali? Os parâmetros destas coisas, reparem, vou parametrizar a criação do serviço com os URLs conhecidos. Então, bora lá. Vou fazer, assim, new URL, do quê? Do, do, home info, info, ponto, result, ponto, value, ponto, e agora não sei de cor, vou olhar. Nesta nova versão, já fiz acesso à API home, há o resource home, ainda não fiz acesso à API para obter outros recursos, nomeadamente o do power state e do temperature, que é o que eu vou fazer. Está bem? Tenho aqui, ao meu lado, aqui o meu amigalhaço, não é este, desculpa, o meu amigalhaço postman, vou fazer, já fiz o pedido, e no fundo, a seguir, o que eu quero ver é isto. Fiz o home resource, send, o home resource, traz, os resources, vou ao objeto resources, power state, href, ok? Create service, value, resources, power state, href, ok? Muita forte, que é isto? Type string undefined, exatamente, portanto, se isto, ou, string vazia, barra, está bom, está bem? Ah, desculpa, por um momento, pensei que estava a escrever Kotlin, por um momento, pensei que estava a escrever Kotlin, e pumba, foi heito, agora bolas, dava tanto jeito aqui, pá, portanto, se isto, ah, bolas, é com o or, não sei o quê, não é? É isso, é, vamos ver se em typescript eu me safo com isso, safo-me, obrigadinha-me, Rafi, com typescript safo-me, é para aí eu pensar que estava a escrever, com, com, estava a escrever Kotlin, não é? Bolas, ok, próximo, próximo, mais um URLzinho nisto, estão a perceber o que é que eu estou a fazer, não é? Eu estou a, para me, lembram-se daquela história, de como é que eu vou descobrindo, os URLs, Jacinto, não sei, não sei, não sei, deixa eu ver, não sei responder, se calhar é, meu, deixa cá ver, eu depois vou ver, prometo, não vou distrair, não vou distrair, se calhar é isso, pá, tem que me distrair, tem que ir ver, tem que ir ver, tem que ir ver, pá, é mais forte que eu, o meu cérebro fica agarrado àquilo, ah, type, script, operator, aham, fosse em 9,5 minutos, alivio fica, meu, Luís, não brinques, não era nada disso que eu queria fazer, ah, Dan, opa, não sei, é possível que seja, é possível, reference, utility types, mixing, operators, in the book, the basics, object types, type manipulation, é possível que seja, mas eu não sei, tenho que ir ver, pessoal, tenho que ir ver depois, com mais calma, porque se não, a forma clássica, a forma que o MRF apontou, foi ore, foi a forma clássica do javascript, ok, e por isso é que eu nem pensei duas vezes, em typescript, não sei, não sei, tem que ver, para já vou ser prudente, eu não quero iniciar barretes manhosos, e vou pôr a forma javascript, que é esta, ok, a seguir, a seguir, o que é que eu vou pôr também aqui, vou pôr mais um new, URL, com a mesma abordagem, só que desta feita, com o creative service, recebe o quê? O temperature e o power state, ao contrário, só para chatear, assim, ok, e agora eu vou fazer, como info, .result, .value, eu hesitei, porque eu acho que este, este interrogação, ., não existia, em javascript, da última vez que fui ver, MRF, manda, manda, manda-me por, por, manda-me por, por whisper, que eu já, eu publico, isto, isto, o bot, ah, está no link do exploiter, então deixa cá ver, já agora vemos todos, não é? Já agora vemos todos, pois, isto é, isto, ah, boa, 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 é o nullish collection, exatamente, to default value, when dealing with null, or undefined, when the right, pumba, que é, se, ok, sim, tenho oito sei, se, diferente de null, tal, 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 então, é, é isso, é, é isso mesmo, é, já vi, obrigadinho, já vi, é isso mesmo, bora, bora, vamos embora, sempre para aprender, isto é que é lindo, este está ele, portanto, assim, vamos ser modernos, ok, vamos ser fiches, putes fiches, também eu, sempre para aprender, vamos ser putes fiches, powerstate temperature, ponto, href, mas vocês estão a ver o que é que eu estou para aqui a fazer, não é? É muito simples, mas do caraças que é, eu estou a parametrizar a criação de serviço com os URLs dos recursos correspondentes, estão a ver, não é rocket science, quando falamos dos trade-offs envolvidos, quando falo de complexidade acrescida, não é isto, certamente, e portanto, versionamento, usar a hypermedia para versionamento, como forma de evitar as preocupações com o versionamento, é um no-brainer, pessoal, isto não custa nada, ok, portanto, eu acho que aqui nem sequer há um trade-off, que é, ter hard-coded URLs no cliente, é só preguiça, está bem, porque, pronto, estão a ver a complexidade disto, é zero, não tem nada, não tem complexidade, quando falo de trade-offs, não é isto, bom, continuando, aqui, parametrizei o serviço, e agora já sai um serviço que vai refazer catrapumba, bora ver se é verdade, bora ver se é verdade, já, cá está ele, fail to construct inválido URL, vale-me Deus, o que é que se passou para aqui, inválido URL, ah, pois com certeza, o material há de ter sempre razão, e tem sempre razão, porque o estudo há com certeza um valor, que é relativo, o URL não é absoluto, e portanto, o que é que eu vou fazer, ops, vou aqui, ao code, e vou usar para resolver isto, e fica longo que dói, vou usar para resolver isto, isto, ok, vou fazer assim, tá, pumba, 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 desculpem, assim, pimba, no URL, que parvalhão, dá para pior ao pau, assim, e agora aqui, um grande barra nisto, um grande barra nisto, e a seguir, com um dólar, ok, o barra não é preciso, claro que não, assim, pumba, pumba, assim, está feito, ok, acho que não me enganei, o que é que queres, portanto, isto, sai isto, não percebo, ah, já sei, já percebi, tem razão, estava a ser párvado, e agora, a mesma história aqui, assim, obrigadinho, obrigadinho, já percebi, agora aqui, os 5 minutos, sabem que já me estão aqui, a perturbar o cérebro, opa, que cena, mas eu prometo, que publico este código, todo bonitinho, está bem, há zap, há zap, que é para poderem, ver o que eu estou, a falar, portanto, agora a seguir, o que é que eu vou fazer, vamos ver isto, o erro que está a produzir, pronto, ainda não produzo erro nenhum, está fixe, agora vou dizer, test owner, vou dizer, test owner, e agora, catrapumba, claro, porquê, porque faço, trono e o erro, bora, bora fazer isto num instantinho, valha-me Deus, só por milagre, é que consigo fazer alguma coisa, que se veja, só por milagre, valha-me Deus, ai, 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 a seguir, bora lá, então, vamos implementar aqui, como é que eu implemento este, este bicho-aroco, este bicho-aroco, oh, saran, fetch utils, estás aqui, onde é que tu estás, onde é que estás, estás aqui, como é que eu implemento este bicho-aroco, vou copiar, vou copiar, e vou fazer assim, assim, pode ser, alto-malandrão, pumba, isto, isto, set-time-alto não faz nada de jeito, está bem, não faz nada, só para calar o compilador, está bem, pessoal, este sim, este interessa, mas este não, agora aqui, resolve, com, está bom, um 40, não é um 40, eu resolvo, recebo um controle de temperature, não é, o controle de temperature, valha-me Deus, não faz resolve coisa nenhuma, é só para cala-te, cala-te, estou a fazer, estou a tentar acabar uma aula, num sítio, em que eu gostava, que tivesse acabado, no bar-condicionado, exatamente, agora, a seguir, o que é que eu faço aqui, mais um resolve, que sai daqui, pumba, espetáculo, e agora, eis que, sim senhor, quero fazer nada disto, mas vou implementar à séria, está bem, e implementar à séria, era fazer o quê, era fazer isto, vou copiar, para ver se, no despacho, já há tantas mais, vale escrever, mas pronto, agora, app, app, estás aqui, o app faz o quê, faz isto, faz isto, faz isto, faz isto, user session, onde é que estás, meu filho, faça o send request, bora, o send request, faz isto, copiar, pumba, assim, este request, é o que ele recebe, como parante, então, o send request, faz assim, assim, ok, portanto, fetch info, o fetch info, é o return, new cancelable, tal, e portanto, é isto que eu quero, pumba, service, book return, de, new, return do cancelable request, que ele não sabe o que é, cannot find name, vamos pôr aqui, import, do meu módulo, import de, estamos onde, estamos no HVAC, import, import, cancelable request, ou não, vamos fazer a estrisco, from, fetch, as, as, fetch, as, fetch, assim dá jeito, from, grande a pressão, grande a pressão, grande a pressão, ponto, ponto, barra, common, barra, mega pressure, fetch utils, está-se bem, e agora, fetch, ponto, mega pressão, não vou conseguir, velha-me Deus, opa, que chatice, não vou conseguir a tempo, onde é que estamos, o get power state, que é, aqui, este é o mock, vamos aqui, portanto, vou fazer, criterion, fetch, fetch, ponto, cancelable request, que é este, e agora, cancelable request, retorna o quê? Não é, não é, não é, não, neste cancelable request, o cancelable request, é de t, o meu t, vai ser o quê? Eu vou produzir, o meu, o meu, o meu, é, o meu recurso temper, power state, vai produzir, uma coisa destas, ok, um siren entity, de, power state, DTO, assim, e agora, com os headers, authorizations, sim senhor, porquê que, que é que, que é que, que é que, que é que, entity power state, DTO, ah, entity, tem razão, siren entity, siren entity, o que é que se passa, filho? Estou baralhado, portanto, request, ah, já sei, cancelable, siren entity, e o serviço, o, siren entity, power state, DTO, vamos ver, vamos ver o erro, com mais calma, é o que dá, pressão do tempo, mas um tipo, até os erros, não custa a ver, type, request entity, of, power state, DTO, tem razão, porque isto produz, um, um, um request, não é? E portanto, este return fetch, este é o request, é, const request, é igual a, e agora, a seguir, credentials, o que é que se passa contigo, com as credentials? Ah, as credentials, tenho que passar, não é? Eu tenho que passar isto, portanto, eu tenho que passar as credentials, e portanto, isto assim não dá, deixa cá ver, consegue fácil, siga, diz ele, pode esperar, está tudo em casa, não presta, não presta, não, o que está a acontecer aqui é, portanto, eu vou fazer o pedido, get power state a sink, sim senhor, isto retorna, o cancelable request, recebe como parâmetro o quê? Mostra lá, o cancelable request, recebe como parâmetro, o URL, e o request init, que é o que eu estou a passar, o problema é que este request init, tem que incluir informação, de, de autorização, não é? E isso eu fiz aqui, no modo, no page, no apt-tsx, assim, incluí, com, o fetch info, que eu tenho aqui, tenho o fetch info on, onde é que ele está? Oh, velha-me Deus, fetch on info, que é esta, função, que é parametrizado no page router, e que está aqui, page router, fetch, home fetch info, que é este, que recebe as credenciais, e faz forward disto, pois, o que significa, que esta página, vai ter que empurrar, as credenciais também, certo, certo, ok, e portanto, portanto, o serviço, o serviço, o serviço tem que ter aqui, o get power state, tem que ter as credenciais, agora, das duas, uma, ou as credenciais vêm aqui, ou as credenciais vêm aqui, eu vou pô-las aqui, está bem? Credentials, credenciais, opções, vêm aqui, que são do tipo credentials, ok, e agora sim, o URL, é, power state, power state, ponto, to string, ah, o, o, o cancelable request, recebe o que? um URL, está bom, power state, sim senhor, ah, depois, depois, isto vem nas credenciais, está porreiro, próximo passo é, request, ponto send, ok, isto, isto, ah, request, ponto send, e isto faz, ah, const await, const, result, é igual a await send, e return disto, ok, na verdade, o que eu vou fazer é, isto, desculpem, return de, assim, o send, produz o que? Produz o, o fetch result, ah, pá, 5 minutos, que chatice, que chatice, o fetch request, request, tem o send, o send produz, um promise of result of t, e o promise of result of t, o que queres? In common with result of entity, as no type of course, é, é a definição aqui do tipo que está mal, portanto, isto não é uma promise of, é uma promise of result, de, ah, valha-me Deus, não vou conseguir, ah, ah, valha-me Deus, e o result é, ah, é, 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 fetch result, ah, bolas, tomates pressure, tomates pressure, fetch result, tomates pressure, só que isto não cumpre, a assinatura, ah, valha-me Deus, pronto, vou ter que fazer isto com calma, e publicar, e dizer, pronto, mas qual é que era a minha intenção? Estás a curtir, a ver-me aqui a soar, não é, para ver acabar isto a tempo e não consigo, ah, portanto, qual é que é o objetivo aqui? Vou tentar usar estes 4 minutos para que o resultado seja alguma coisa compreensível. O que é que eu tinha antes? Este, este, este Get Power State está, está mal, não é? O que é que eu tinha antes? Tinha um serviço que estava mocked, e agora vou tornar este serviço real, e ao torná-lo real, parametrizo com os dados necessários à emissão dos pedidos, está bem? E, portanto, o que vai acontecer a seguir é o quê? Quando é emitido este pedido, vem-me na resposta a informação, está bem? Esta informação vai ser usada para tomar decisões acerca de como é que a página é rendered ou não, nomeadamente, aqui, ok, que eu agora vou, outra vez, tentar calar o bicho, nomeadamente, desculpem, vou tentar calar o bicho para conseguir fechar isto num sítio, num sítio que se entenda, não é? Num sítio que se entenda, vou fazer, await, request send, ele não está com, not assignable to promise, tal, promise result entity power state DTO, e é uma função que ele quer retornar, ai bolas, bom, vou ter que afinar isto depois, mas, queria calar, queria calar a coisa, vou fazer assim, vou calar isto, para poder fechar o ramalhete, que chatice pá, pois eu fui otimista outra vez, acerca do tempo que queria precisar, aqui vou, vou pôr o crime só para o calar, está bem? Para calar o compilador, para poder mostrar o que pretendo, já está, e agora a seguir, vamos aqui ao home, no sítio onde tomo a decisão, acerca do que é que é para mostrar, em particular aqui, desculpem, e em vez de fazer render, com esta parametrização toda, estão a ver, faço assim, faço render, faço render, com isto, está bem? E recupero o uso do mock, está bem? Assim, service, Hpac service, e agora alterar, já está, não está porquê, o que é que tu queres, filho? Create service, add of type service, não está a perceber, e com typescript, isto ajuda muito, calma, calma lá, se calhar já sei o que é que é, isto, assim, assim, isto, ou isto, ah, já sei o que é, isto assim, ok, e agora sim, porreiro, acho que vou conseguir mostrar, it's not a get service, it's not a export from, tumba, create service, onde é que estás, page.tsx, ah, page.tsx, que chatice, page.tsx, aqui, este aqui, para o calar outra vez, borreiro, get service, ah, já, já, está certo, então, pois, já percebi, já percebi, é aqui, eu comentei, e o símbolo que estava a ser exportado, e agora aqui faço, outra vez, faço o throw, e eu erro, que chatice, pá, que chatice, ai, 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 pronto, agora, faço aqui, rendisto, onde é que estás? ok, onde, 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 aqui está certo, não é? Ah, tens razão, obrigadinho, obrigadinho, faço assim, throw, para cima, agora aqui, já faço export, e agora, page.tsx, parâmetro, tem, ah, este aqui está-se a queixar, porque faltam-lhe as credenciais, faltam-lhe as credenciais, não é? E que era suposto eu receber como parâmetro, credentials também, credential, só para o calar, ai, já estou depois da hora, desculpem pessoal, desculpem pessoal, é possível que tenha a aula a seguir, desculpem, que chatice pá, credential, off-type, credential, o que é que queres? This value is never read, é credentials, 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 e o tipo? Can not follow an optional parameter, tens razão, ou, ou, não há credenciais, que chatice pá, que chatice, desculpem lá, ou não há credenciais, e agora, as credenciais, argumento, is not accessible to type credentials, pois não, tens razão, credentials, não está conhecido, tem que fazer import, de, do model, opa, que chatice, que chatice, bom, credentials, 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 ok, não está aqui no model, está, não é aqui no model, não, isto era onde, era onde, era onde, era onde, login, tem razão, é no user session, login, ok, user session, aqui, isto tudo só para conseguir, isto tudo só para conseguir, import, credentials, from user session, só para conseguir pôr isto num ponto, onde, onde, ponto, ponto, barra, login, barra, user session, ok, e agora já está, consegui pôr isto a correr? Consegui pôr isto a correr? Ainda não, damn, too much pressure, o que é que tu queres? Model is not, o caralho seja, o caralho seja, man, o que é que tu mais é contigo, qual model pá, qual model, qual model? Não está model, está no credentials, então, então, man, o que é que se passa contigo? Ah, pessoa que tu, pá, bolas pá, bolas que chateice, portanto, o meu objetivo era este pá, era test owner, é muito violento, test owner, toma lá disto, test owner, toma lá disto, e agora o que eu queria mostrar, era neste sítio, agora, assim que é isto que aqui está, de ser trocado por pedidos reais, dois em simultâneo, com dois pedidos a acontecerem, o primeiro pedido, a obter informação acerca de como é que está o HVAC, e em função das ints que vêm nisso, se vêm ou não actions, aliás, eu habilito ou não habilito este botão, o mesmo para aqui, ok, era só esta ideia, está bem? Bom, vou ter que parar, já excedi largamente o tempo da aula, pá, desculpem lá, a malta tem aula a seguir, à segunda é até às 23, desculpem lá, desculpem, ora, sim, o pessoal tem aula de até às 23, ok, pronto, é pá, desculpem, eu queria ter mostrado isto a aparecer, foi demasiado otimista, deixei isto para demasiado tarde, pressionado pelo tempo, um gajo não consegue ver nada, e que mete erros tolos, e portanto, olha, acabou por não sair, a sair, no resultado é, os URLs ficam guardados, os serviços estão parantilizados com o URL, isso, sim, é isso que justifica depois, lembras-te, deu-vos ter dito que fazia sentido, colocarmos os serviços como dependências, os serviços que são recebidos via próprios, nos e os efeitos, olha aqui, é precisamente também por isto, é porque o serviço não é apenas uma função, é uma função parantrizada, ok, já com partes, com alguns parâmetros especificados, nomeadamente o URL, e portanto, é importante que, caso isso mude, o efeito seja trigado, está bem, já disse, pronto, fui muito atabalhado esta parte, queria ser capaz de montar o pedido, até ao fim, e mostrar, mas, já pá, fui otimista, não consigo em tão pouco tempo, sobretudo, quando ainda por cima hesitei ali, com esta infraestrutura que criei, é pá, que já fiz isto, já não sei quando, na segunda-feira, terça-feira, foi terça-feira, é pá, e portanto, olha, foi ontem, e, e, tenho pena, não ter conseguido mostrar isto, a parecer, mas sim, a ideia é essa, ok, a ideia é essa, a minha RFI, o serviço está parametrizado, a seguir, o que eu vou fazer é isso, e vou publicar, e depois vocês, logo, se tiverem dúvidas, interpelem-me via select, está bem, pessoal, pronto, desculpem lá ter roubado, já 5 minutos, depois do tempo de aula, abraço para todos, fiquem bem, e, e pronto, olha, e até breve, ok, vá, fiquem bem, tchau.